Já sei, você conhece muito sobre futebol, mas não para de perder nas apostas esportivas. Fica comigo e nós vamos descobrir onde que está o erro nessa sua falta de consistência nos lucros aqui no mundo das apostas. E aí pessoal, tudo na paz? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube Tips. Eu sou o Alê e hoje a gente vai falar sobre como parar de perder no mundo das apostas esportivas. A melhor dica para parar de perder. Mas antes, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Aqui no canal do Clube Tips você vai encontrar muitos vídeos ensinando você a trabalhar, ensinando gestão de banca, ensinando como validar métodos, ensinando estratégias para você ganhar dinheiro no mundo das apostas. Então, se você tem interesse nesse assunto, se inscreva aqui no canal. Aproveita e deixa o seu like nesse vídeo. Lá no final do vídeo, caso você tenha entendido que esse vídeo te trouxe algum ensinamento, esse vídeo foi do seu interesse, deixa o like para ele chegar em mais pessoas. Vamos lá para o nosso assunto de hoje. O que é preciso para parar de perder no mundo das apostas? Então, algumas coisas muito importantes. A primeira é ter um método. É saber o que está fazendo. É fazer sempre aquilo ali. Definir o que você vai fazer. E não fugir do seu método. Replicá-lo muitas vezes. Até você ter lucro com aquilo que você está fazendo repetidas vezes. Você desenvolve um método, entende que ele é lucrativo e aí começa a repeti-lo. A segunda coisa muito importante é a gestão de banca. Sem uma gestão de banca, você põe tudo a perder. Então, cuidar bem do seu dinheiro no mundo das apostas é algo essencial. E a terceira é controle emocional. Você pode ter um método, você pode usar o seu dinheiro ali de forma a dividir a sua banca. Mas se você não tem controle emocional, tomou um rédee, você se desespera e começa a fazer entradas doidas, aleatórias, não consegue se controlar, você está ferrado. Resumindo tudo isso, o que você precisa? Estudar, cara. Estude. Sem estudo, você não chega em lugar nenhum no mundo das apostas. Tem um grande amigo que eu fiz aqui dentro do mundo das apostas, o Elton, que ele fez um texto espetacular que eu conheci logo na minha chegada aqui. Que diz mais ou menos assim, se você decide que você vai ser um advogado, você faz 5 anos ou 4 ou 5 anos de estudo, de faculdade, antes de arrumar um emprego como estagiário e depois ir crescendo na profissão até você começar a ganhar dinheiro de verdade. Se você quiser ser mecânico de automóvel, você tem que fazer um curso, você tem que estudar, você tem que aprender aquilo. Você vai entrar numa oficina como auxiliar, vai aprender com pessoas mais profissionais e aí aos poucos você começa a ganhar dinheiro. Se você quiser ser padeiro, você vai ter que aprender as receitas, seja com algum familiar, seja num curso de planificação. Você vai entrar numa padaria como auxiliar, vai aprendendo com os profissionais até você virar um padeiro de qualidade, um cara que começa a ganhar dinheiro na sua profissão. Só que no mundo do trade, as pessoas chegam querendo ficar rica do dia pra noite. Cara, não é assim. Isso daqui é como uma profissão. Se você entrar sem saber o que você tá fazendo, você vai cair naqueles 97% que pagam os 3% lucrativos. Então a gente tem dois grupos dentro do mundo das apostas. 3% de pessoas que sabem o que estão fazendo, que tem método, que tem gestão de banca, que tem controle emocional, pegando dinheiro de 97% das pessoas que estão ali, ou por diversão, ou tentando fazer a aposta de forma aleatória e só perdendo grana pra esses 3%. Então não esteja nos 97%, estude. Ah, Lê, mas eu não tenho dinheiro pra estudar. Cara, se você não puser o dinheiro nos estudos, você vai pôr dinheiro na banca e vai acabar com uma banca, com duas, três, quatro. Então, reserva uma parte dessas muitas bancas que você vai ficar construindo aí, vai tentar construir o seu milagre aí dentro do mundo das apostas e compra um curso, cara. Aqui no Clube Tips você tem cursos de menos de 200 reais que vão te trazer um método, que vão te mostrar como trabalhar. Se você realmente tiver zerado, não tem grana nenhuma, cara, sai procurando nos vídeos aqui do Clube Tips. O tanto de estratégia, o tanto de ensinamento que tem aqui dentro. De graça, totalmente gratuito. Mas se você não estudar, não tiver um método, se focar nesse método, fazer ele te trazer lucro e segui-lo à risca com disciplina, gestão de banca, controle emocional. Um head é só um head, ele não pode te abalar, ele não tem que ser recuperado. Isso é o que vai te trazer consistência nos lucros dentro do mundo das apostas. E assim, a gente tem profissionais te ensinando. Tem o Léo Farias aqui no Clube Tips que tem 12 anos dentro do mundo das apostas e pode te passar um monte de orientação. Seja nos vídeos, seja nos cursos, seja na mentoria que ele tem individual com as pessoas. Então, cara, dedique uma parte do seu dinheiro para os estudos e não só para ficar colocando banca, perdendo, coloca outra banca, perde. Porque isso daí, você tem duas formas de aprender aqui dentro. Uma é estudando e encurtando o seu tempo. A outra é quebrando um monte de banca e perdendo dinheiro e aprendendo na marra, depois que você já perdeu uma baita grana aqui dentro. Então, seja esperto, estude, preserva seu dinheiro. Parte do seu dinheiro vai para um curso aí para você saber o que está fazendo dentro do mundo das apostas esportivas. Beleza? Mais uma vez, se inscreva aqui no canal do Clube Tips. Aqui você vai encontrar muitos vídeos te ensinando como trabalhar aqui dentro do mundo das apostas. E se esse vídeo foi bom para você, se você entende que ele pode te ajudar, deixa o seu like. Ajuda a gente, fortalece o nosso trabalho aí para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Valeu, galera! Por hoje é isso. Clube Tips, somos poucos, mas somos bons. Clube Tips, somos poucos.